E muitos amigos. O Bengal é um animal bastante confiante, né? E um bom American Bully também, sempre um animal extraordinário. Aqui o Bote já é um trabalho feito com o Boss e com a bala-chave. É um cachorro bastante... Esse aqui é o Paidoso. É uma privada que você tem que usar só com gato, né? É, é. Que cabeça bonita, hein? Perfeito. O Pax é bonzinho.